No papo de redação da semana a gente vai falar sobre um curso de cinema outdoor só para as mulheres Vamos falar sobre uma fraude que foi descoberta na Bolsa Atleta aqui no Brasil E vamos comentar os comentários, vamos nessa Antes mesmo de eu começar a comentar os comentários, eu queria pedir para você assinar o canal Assinando o canal você dá um feedback para a gente para saber se a gente está agradando, se não está agradando E qual vai ser o direcionamento que a gente vai dar nos vídeos O primeiro comentário que eu queria agradecer é do Orley Júnior Orley, muito obrigado pela sua mensagem Todas as mensagens que você deixou desde que a gente começou o canal são muito úteis Se você reparar, até o som melhorou para a sua casa, a gente deu uma melhorada também na imagem A gente sempre aprecia quando a pessoa faz alguma queixa construtiva a qual você fez para a gente ficar melhorando Eu queria pedir desculpa porque eu falei que você era presidente da Federação de Santa Catarina Na verdade você é diretor técnico, a gente conversou sobre isso E quem se empolgou foi eu, o erro foi meu Peço bastante desculpas até mesmo para quem é o presidente da Federação Catarinense Foi um erro meu, não foi o Orley que tinha falado para mim A segunda mensagem que eu gostaria de agradecer é para o João Wagner João, muito obrigado pela sua mensagem A gente gostou bastante quando você deixou a mensagem para a gente Sinta-se à vontade em deixar mais mensagens A gente sempre deixa, pelo menos aqui no YouTube, um vídeo por semana E pelo menos de 3 a 4 posts lá no site Se você quiser prestigiar o site, compartilhando com seus amigos, etc Sinta-se à vontade Queria agradecer também a mensagem do Escaladas Clássicas Você pessoal do Escaladas Clássicas, muito obrigado pela sua mensagem A gente gosta muito do canal de vocês, a gente vai abrir um espaço até especial para ele na semana que vem Para a gente entrar em bastante detalhe e divulgar ele como ele merece Muito obrigado pela mensagem e sempre que vocês quiserem entrar em contato com a gente Deixar a mensagem, quiser divulgar o vídeo de vocês, você pode entrar em contato com a gente Muito obrigado Uma outra mensagem que eu queria agradecer é do Wesley Costa Wesley, muito obrigado pela sua mensagem A gente deu uma olhada nesse vídeo que você sugeriu O Wesley sugeriu na mensagem dele a gente fazer uma crítica Para a gente falar mais do filme The New Heights A gente não conhecia esse filme, sinceramente, não entrou no meu radar Esse filme a gente vai dar uma olhada nele A última, a gente tem visto bastante Netflix Porque a gente está querendo voltar a publicar as críticas de filme semanalmente Vocês devem ter percebido desde a semana passada com a crítica do filme Icarus Que é um filme muito legal, eu recomendo a todos verem A gente até recomendou aqui no canal do YouTube A gente deu uma abandonada no Torrent View, Wesley Costa Então a gente deu uma freada em fazer crítica de tudo quanto é filme A gente faz crítica de filme onde tiver Na Amazon, no Netflix ou alguma outra plataforma a qual a gente assine E a gente possa assistir e contribuir com os criadores Muito obrigado pela sua mensagem e até a próxima Uma outra mensagem que eu quero agradecer é do Michel Kluger Michel, muito obrigado pela sua mensagem O Michel comentou que ele gosta mais de comentar os comentários no final do vídeo Quando a gente idealizou o nosso canal Para a gente comentar aquilo que entrou no nosso radar Passar rapidamente pelas notícias, aquilo que a gente está acompanhando E que fosse um pouquinho mais independente daquilo que a gente cria toda semana Ô Michel, a gente pensou em primeiro comentar os comentários Porque é muito importante para a gente, até mesmo mais De ficar divulgando o conteúdo de outras pessoas O feedback que os leitores, que as pessoas que acompanham o nosso trabalho Dão para a gente, por isso que a gente coloca eles no início dos vídeos A gente vai analisar a sua sugestão, a sua sugestão é bastante válida No futuro a gente quer fazer até mesmo dois vídeos Um somente comentando os comentários A gente vai comentar vários comentários nesse vídeo Que vai ser exclusivo só para isso E a gente num segundo vídeo, mais para o final da semana A gente vai comentar as principais notícias Já com comentários a respeito da notícia E a análise um pouco mais profunda Só que isso é para médio prazo A gente ainda está aprendendo um pouquinho sobre o formato do YouTube Aprendendo como que faz para a gente chegar no maior número de público Como que coloca o tag e assim por diante Mas Michel, muito obrigado pela sua mensagem A gente espera outras mensagens suas Uma outra mensagem que eu queria deixar agradecimento É para o André Rodrigues André, muito obrigado pela sua mensagem O André deixou uma mensagem num post que a gente publicou no Facebook Dizendo que esse artigo era de setembro ou de um outro período do ano passado O que eu gostaria de falar para você, André, é o seguinte Esses artigos não são notícias, ou seja, eles não ficam velhos com o tempo Eles são artigos técnicos, eles são artigos relevantes para a comunidade Para que as pessoas entendam isso Quando a gente publica a primeira vez O Facebook leva somente para 5% das pessoas que assinam a fanpage A partir disso depende das pessoas que compartilham o artigo Mandando para mais pessoas E mesmo assim o alcance é para 5% dessas pessoas As quais fazem parte das amizades de quem compartilhou Ou seja, a gente compartilhando periodicamente A gente consegue atingir uma pessoa que está precisando ver o conteúdo E não viu por causa dessa limitação que o Facebook tem Muito obrigado pela sua mensagem Se você puder, além de deixar a mensagem, compartilhar esse conteúdo também Você colabora para a gente não ficar republicando as coisas como você mesmo não gostou Muito obrigado Uma outra mensagem que eu queria agradecer é do David Dalvin David, muito obrigado pela sua mensagem A gente apreciou bastante O David sugeriu que a gente complementasse um artigo sobre as maneiras de fazer café com o Cold Brew David, a gente levou em consideração nesse artigo Que o café no camping tem que ser quente Se você estiver em um lugar que você amanhece de manhã e toma alguma coisa fria Aquilo vai esfriar mais você Pode estar carregado de cafeína Mas aquilo frio dentro de você vai fazer mais frio ainda Então a gente, para esse artigo, a pessoa que escreveu Ela levou em consideração que café é igual bebida quente Não que a gente não conhecesse o Cold Brew A gente somente não levou em consideração que bebidas frias Deveriam fazer parte de um artigo sobre o que beber no café da manhã Ou como fazer um café num camping Muito obrigado pela sua mensagem Você agregou bastante para o conteúdo E eu fico esperando mais mensagens suas Entrou no nosso radar essa semana Uma campanha de uma marca importante que tem nos Estados Unidos Essa marca criou a Walls Mint for Climb Essa campanha foi feita tanto nos Estados Unidos como no México E ela faz um convite a todas as pessoas a irem às academias E conhecerem as academias do lugar Essa marca fez uma doação para todas as academias E as academias abrem as portas para todo mundo ir lá E escalar nas paredes da academia Para que as pessoas conheçam mais o esporte E assim elas se dediquem também ao esporte Fazendo com que o esporte cresça O mais engraçado, na minha opinião É que essa marca focou somente nos Estados Unidos e México Lugares, mercados muito importantes para a marca Como o Brasil, Argentina E principalmente Chile Onde a marca é bastante presente lá Eles não fizeram tal ação Eu não sei o que a marca pensa O que dá para entender é que essa marca Ela não acredita que o público Tanto de Argentina como do Brasil E essencialmente do Chile Não merecem uma promoção igual Então eu vou deixar o artigo aqui embaixo Vocês lerem, vocês tirem as conclusões E se possível Pressionem os representantes dessa marca aqui no Brasil Porque a representatividade deles aqui Ou a importância que eles dão para as pessoas Que realmente vai à montanha Que realmente pratica esporte outdoor Ainda é muito pequena Então ao nosso radar essa semana A questão do Netflix dos esportes O que é esse Netflix dos esportes? Uma empresa chamada Sportflix Que cobraria mais ou menos 20 dólares de mensalidade Transmitiria eventos esportivos Como a NFL, a NBA Os programas da Fox lá dos Estados Unidos A SPN Brasil e assim por diante E aí essa Sportflix anunciou Quis arrecadar anunciante Pessoas que investiram tudo Só que ela esqueceram de conversar Com os representantes da NBA, da NFL E assim por diante Que disseram, peraí, eu não tenho noção Desse negócio que você está dizendo Porque você não conversou com a gente Ou seja, é mais um conto do vigário A respeito de transmitir via streaming Os esportes Alguém se lembra quando aqui O IFC disse que ia vender os direitos Para uma empresa que era semiprofissional Da transmissão do campeonato mundial? Esse é o mesmo caso Estão querendo empresas nanicas Transmitirem alguma coisa Que na verdade não existe o público Ou não existe um negócio concretizado Então eu recomendo todo mundo A dar uma pesquisada Quando aparecer esses Sportflix da vida E eu vou deixar o link aqui embaixo Para você ver esse ensaio de fraude Que foi anunciada na semana passada Que foi o Sportflix Entrou nosso radar também essa semana O ranking catarinense de escalada O ranking catarinense foi enviado Pelo Orley Jr. Ele vai ser realizado em quatro etapas Vai ser na academia Bywall Que é lá em Santa Catarina E que a divulgação na minha opinião Foi muito deficiente Porque eles confiaram somente no Facebook Não mandaram para nenhuma mídia Não mandaram nenhuma mala direta Nenhum press release, nem nada Então para quem está organizando esse evento Tanto o ranking catarinense Como qualquer outro evento de escalada Ou então campeonato de escalada Fique consciente que Todo mundo que quer patrocinar Ele quer ter uma visibilidade Essa visibilidade é Os meios de comunicação Que divulgam o seu evento Se você só anunciar no Facebook Você vai ter 5% da sua fanpage Que vai ver aquilo E aí ele morre Aquilo derrete Aquilo some na timeline E ninguém mais vê Então quando alguém não quer anunciar Por quê? Porque o seu público é limitado O seu esporte é de nicho E você só anuncia no Facebook Muito provavelmente Ninguém vai ficar sabendo dele Então Peço ao pessoal do ranking catarinense Que envie informação Não só para mim Para todas as mídias Que eles acham que sejam relevantes E para quem está organizando algum evento Para quem acha que o Facebook Vai aparecer para todo mundo no mundo Dá uma pesquisada Dá uma estudada E também prestigia também Quem quer prestigiar o evento catarinense Então no nosso radar também essa semana A fraude que aconteceu no Bolsa Atleta Aqui no Brasil Teve um desvio de dinheiro De 885 mil reais Que o cubano José Héctor Blanco Que era um consultor Que trabalhava no Ministério dos Esportes Falsificou o nome de 25 atletas Ou seja, tinha 25 atletas fantasmas Que esse José Héctor Que é de Cuba Que trabalhava no Ministério dos Esportes E ele recebia esse dinheiro Como se fosse destinado a todos esses atletas Ele pegou, armazenou esse dinheiro E hoje ele abriu um bar lá em Brasília Ou seja, todos vocês aí Que ficaram discutindo, brigando Porque um quis cercear o Bolsa Atleta Que é um absurdo Abriu a baixa assinada Que não adiantou pra nada E não sei o que, etc e tal O Bolsa Atleta também está passando Por uma dificuldade financeira Independente de ser do governo atual Ou do governo anterior Está passando por uma fraude Então a gente precisa prestar atenção Um pouco mais Tanto em como as pessoas vão ganhar o dinheiro pra isso Ou como está sendo destinado o dinheiro do Bolsa Atleta Antes de ficar condenando a entidade A ou a entidade B Que precisa homologar pra você tirar a Bolsa Atleta Primeiro, precisa merecer ser elegível pra Bolsa Atleta Pra depois receber a Bolsa Atleta E não o contrário Essas foram as notícias que entraram no nosso radar essa semana Muito obrigado E assine o canal Clica no sininho pra você receber as notificações de e-mail Toda vez que a gente subir um vídeo Pode dar like, pode dar dislike É muito importante esse feedback que a gente precisa receber A gente precisa receber a mensagem sua Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter E também aqui nas mensagens do YouTube Um abraço e até semana que vem Tanto no Facebook, quanto no Instagram Tanto no Facebook, quanto no Instagram